Pessoal tudo beleza? Olha que linda essa fazendinha que eu tô com ela aqui pra mostrar pra vocês Eu sou o Luciano, sou corretor de imóveis e o tamanho dessa propriedade aqui é de 16 alqueires Ela tem 12 alqueires do jeito que vocês estão vendo aqui ó, toda formadinha desse jeito Aqui é a casinha da propriedade, o proprietário não mora aqui, aí tá um pouco abandonado aí, tem que tá dando uma reforma 120 cabeças de gado ele cria aqui pessoal, seca e iságua, sem tirar e ainda é cheio de capim desse jeito aí ó Olha a quantidade de capim, olha aqui o tipo da terra Olha o tipo da terra aqui pessoal Linda demais essa fazendinha aqui, aqui a gente, o capim tá meio seco porque a gente tá no período É... da seca aqui né Hoje já deu uma chuvada aqui, choveu aqui até o mês de junho, aí parou Aí da agora pra frente começa de novo Hoje já deu uma chuvada boa aqui e... Sobre a água aqui nessa propriedade passa três rios aqui Aqui é um dos riachos que passa aqui na propriedade A gente tá aqui bem no fundo da sede e... Já estamos entrando no mês de setembro e olha a quantidade de água aí ó... Não seca Não seca, tem mais... tem mais... Dois riachos aqui na propriedade, tem muita água Aqui é um sítio de cana pessoal Olha a altura do capim É... nós veio daquela direção ali, a sede tá bem aí Aquele riacho que eu acabei de mostrar desse aqui, aí do outro lado é a sede E aqui ele tem um sítiozão de cana aqui E olha a cor da terra aqui Olha, deixa eu tentar pegar um pouco aqui pra mostrar pra vocês melhor Olha a cor da terra Tô no meio do sítio de cana aqui ó... E ele vai lá pra cima tudo ó... Vai lá pra cima tudo Deixa eu voltar aqui um pouco Pra mostrar a terra aqui, a cor Olha só a cor da terra Um sítio de cana desse aqui, numa terra dessa aqui, não acaba nunca Aqui é outro riacho É... olha a quantidade de água É... e aqui a gente tá bem no auge da seca Pra não dizer que... Que seca Aqui a gente tá bem no auge da seca E olha a quantidade de água que tem nesse riacho aqui Esse aqui é outro riozinho aqui da propriedade São três Do outro lado lá já é outra propriedade E a divisa é esse riacho aqui ó... Esse pasto aqui pessoal, tá aqui bem colado no sítio de cana O sítio de cana tá de cá O proprietário vai desmatar esse aqui E vai... e vai juntar esse pasto aqui Ele... derrubou e formou... O ano passado Foi derrubado e formado o ano passado É a forma nova desse pasto aqui Aquele... o riachinho passa bem aí ó... Riachinho com muita água E a terra ó... continua a mesma terra ó... Olha a cor dessa terra aqui Lá é a sede, onde a gente veio daquela direção É... lá do outro lado São outras fazendas vizinhas Essa aqui passa ali ó... E... e sobe Essa propriedade aqui se você quiser É... trabalhar com leite É uma ótima opção Pois a terra é muito boa É... segura a pastagem A vaca... as suas vacas aí vai... Vai passar o ano inteirinho O ano inteirinho aí gorda E... o laticínio vem buscar aqui E se for de seu interesse Eles colocam até um resfriador aqui na propriedade Pra vocês Laticínio aqui da cidade de Campos Belos Aqui a gente tá a 49 quilômetros de Campos Belos E 40 quilômetros de Divinópolis, Goiás Lembrando que é uma propriedade pra gado Viu pessoal? Porque ela não é plana Ela é... ela é ondulada ó... Igual vocês tão vendo aqui Então... é uma propriedade pra trabalhar com gado A fazenda vai até aqui ó... Nessa mata aqui Da onde tá formado pra cá É... é aqui da propriedade Aí ela vai atrás desse morro aqui Atrás desse morro aqui tem outro rio Essa parte aqui de cima toda formadinha também ó... Capinha Andropogon e Braquiara Olha a altura do capim Suporta 120 cabeças de gado aqui dentro dessa propriedade O ano inteiro E... E sempre... É com muito capim assim ó... Não é... não é... Aquela propriedade que suporta 120 Mas fica rapada não Olha aqui a altura desse capim aqui E aqui... Como eu disse aí pra vocês A gente tá já no... no mês de... Entrando no mês de setembro Então já estamos bem no auge da seca Hoje já deu uma chuvada aqui Já começou E... Lá embaixo tem dois riachos Igual eu mostrei pra vocês Vindo aqui ó... A gente veio dessa direção Lá embaixo tem dois riachos E atrás desse morro aqui tem mais um rio Então são... Três... Três águas Que tem aqui na propriedade Ainda tem um poço artesiano É uma propriedadezinha que não tem defeito É igual eu falei Ela... Dez alqueiros dela é escriturado e registrado E... E seis alqueiros Tem que... Tem que arrumar Ela fica a quarenta quilômetros da cidade de Divinópolis, Goiás Quarenta e nove de Campos Belo Se quiser... Trabalhar com leite O laticínio vem buscar aqui E... Se você quiser eles colocam até um resfriador aqui pra você E a pedida nessa propriedade aqui É a melhor Setenta mil por alqueire É o que o proprietário tá pedindo aqui Escuta a proposta E estuda a opção de parcelamento É uma propriedade Que se você quiser comprar Não tem... Não tem erro Você consegue negociar O proprietário aqui é Gente boa demais Bom de negócio Você consegue negociar aí com ele Tranquilo A região que é boa Vizinha tranquila Aqui não tem roubo de gado Roubo de ferramenta De máquina Nada disso É uma região muito boa Se você tiver interesse Pode me chamar no WhatsApp Que é o 62996226567 E até a próxima